Fala pessoal do canal, beleza? Bora pra mais um vídeo pessoal? Não vou mostrar o início pra vocês, mas vamos que vamos aí. Fiz essa caixa embaixo aí, ó. Precisamente pra poder jogar um material de cima e dentro. Aí fiz uma rampa aqui do lado, gente alguma. Trabalho até com a sapata sem apoiar, porque não quebra. E agora eu vou fazer um corte de 8 metros aqui pra dentro e jogar esse material aqui pra baixo. Pra fazer uma caixa aqui de 8. 8 pelo lutelo na largura do terreno. E jogar aqui embaixo. Beleza? Então vamos que vamos pessoal. Vamos botar pra atorar. Não pode gerar muito lá, porque senão... Pega lá atrás no muro. Vamos botar. Vamos botar. Vamos botar. Eu tenho que abrir espaço aí em cima Eu tenho que fazer isso tudo no reto Não tem como fazer Cortando, jogando aí pra baixo Porque eu não tenho como ir de ré e jogar pra lá Então tem que ser tudo no reto Até eu abrir um pouco de espaço aí De repente mais de pouco pra frente Eu consigo fazer isso Eu tenho que jogar aqui pra baixo Vem na Pra nem poder Tá jogando esse material aí e tá tirando ele Bom seria já jogar e já lotar na máquina direto De alocação do caminhão, né? Mas como eu falei pra vocês O negócio aqui é espaço Não tem espaço pra manobrar Pra eu fazer isso teria que ter essa parte aqui Pelo menos uns 3 metros e meio pra dentro do barranco lá Mas aí tem a obra ali Não tem nem como Então tem que ser, infelizmente, na paciência Um abraço a todos vocês ligados no canal Reto Escavadeiro ao extremo Pra quem tá chegando aí Meu nome é Rodrigo Beleza? Pra quem tá muito tempo no canal aí Desde os meus primeiros Todos os inscritos aí Meu grande abraço Obrigadão pra vocês fazerem parte do canal Reto Escavadeiro ao extremo Que de primeiro era o canal Rodrigo da Reto Escavadeiro Aí eu mudei o nome E é isso aí O canal aí tem aproximadamente aí Quase 900 vídeos Pra você que tá chegando aí Aprender Visualizar os vídeos aí De alguma forma pode estar ajudando a você Que quer aprender a trabalhar com a reta escavadeira Ou você que curte ver a máquina trabalhando Ou até mesmo você que tá aí pra Se interter aí no YouTube com vídeo Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá tranquilo? Bom, aí dá para mexer tranquilamente. Tchau, tchau. 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 Com essa aqui que eu tenho que trabalhar A caçama levantada Para o braço encostar lá no barranco Mas também tem que tomar cuidado Com o aparelho da obra também É 2M que eu faço Tomar cuidado E passar em cima uma pedra Também com até uma baixada Ali eu vou ter que puxar tudo no reto Não tem espaço para trabalhar aqui em cima Empurrando com a caçama ainda não Se eu jogar ela toda para cá Ela não dá Se eu jogar ela toda para lá Está arriscada e dá porrar no muro ainda Vou fazer uma... Vou tentar porrar aqui, ó É pessoal É isso aí Ah, reto Eu vejo muitos aí, novatos aí Que ela quer trabalhar com reto Se é seu sonho, corre atrás Mas ó Uma patroa não trabalha numa situação dessa aqui não Uma carregadeira também não Tratou de esteira também não Tratou de esteira não vai ter como fazer uma rampa Cortar aqui, ó Jogar para baixo Agora reto, meu amigo E mini escavadeira Mini reto Essas puxas aí que a gente pega aí, ó Aqui ainda é tranquilo Porque tipo assim Ninguém te apurriando Entendeu? O único que trabalha no lugar assim Ainda tem pessoas apurrando o santo do cara ainda Aí que é bravo É isso aí pessoal Continua assistindo o vídeo Vamos que vamos Aqui já empurrei Agora tem que lotar Porque senão encher muita caixa lá embaixo Só encher essa caixa aí demais aqui, ó Aí fica ruim pra eu sair e entrar lá dentro, ó Tá vendo aí? É isso aí Eu vou tirar aqui mais uns 3 metros pra dentro aqui ainda Até naquela reta depois do pé de pita ali, ó Vamos que vamos pessoal E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos botar meu companheiro aí de trabalho, Tetel, vai com nós hoje. Não vê nada, só o batendo no olho. Tchau. 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 Tchau.